salve pessoal estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal é não guilherme mostrar aqui ó essas telas que eu preparei para fazer os desenhos abstratos relevo ou paisagismo um desenho urbano mostrei ó tinta relevo mostrando pra vocês novas tintas aqui ó tinta relevo acrílex muito boas as tintas filmando fazendo um vídeo rapidinho acrílex falta a cor preta que eu não encontrei a cor branca daquele acaba vendo acabamento final legal já testei aqui o amarelo olha só brilhosa não sei se está se dá pra ver vão ficar super legal próximo vídeo eu posso gravar já pintando ou então no outro vídeo ainda vão se inscrever deixe seu like inscreva no canal vamos bater a meta de 400 inscritos ainda este ano 2019 se Deus quiser que se inscreva no canal e até o próximo vídeo